Vou-vos mostrar a forma como é que eu crio a pressão no meu adversário para que ele cometa os seus erros. Os erros que eu quero que ele cometa. Portanto, eu vou pressionar o adversário a fazer as reações que eu quero para eu criar os meus contra-ataques. Portanto, veja, quando eu estou a pressionar o adversário, ele vai querer atacar com o direto para manter a distância, porque ele quer distância. Portanto, eu não estou a atacar, estou a pressionar o período depois que contra-atacar é muito diferente. Atacar e contra-atacar. Neste caso, eu só estou a pressionar, estou só a tocar para que o meu adversário ataque direto-esquerda e eu possa pôr o direto ao tronco e de seguida coloque-o. Vem, eu pressiono, pressiono e quando eu me ataque contra-ataque, coloque-o. Ou, se ele já teve medo de meter os direto, porque já viu que eu contra-ataque, ele vai querer tirar uma base, uma coisa ou outra. Ele não tem muitas oportunidades. Portanto, coloções, desculpem. Agora, eu vou estar a pressionar e quando eu quero meter o low kick interior, eu vou tirar a perna e vou poder atacar. Reparem no movimento da minha perna, eu não toco a chave. Eu aproveito este balance. Estão a ver, ó? Um, 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 um. Mais, eu piso, contacto, contacto, um, pá, pá, pá. Uma vez mais, eu estou a atacar, atacar. Ok? Uma vez mais. Um, 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 um Legenda por Sônia Ruberti